O que é que levou os presentes? Quem levou? É. Uns magos. Uns o quê? Uns magos. E o que os magos fazem? Agora vem. Hã? Conceder dos são reis. Hã? Não, moleque. Consulta. Hã? Pesquisa, consulta. Mas de quê? Consulta. Ah, tá vendo? Eu gosto assim. Mago mexe com o quê? Astrologia. O que é astrologia? Mexe com o quê? Com terra? Não. Com o quê? Com céus, três estrelas. Com o quê? Céus. Mas com o quê? Céus, estrela. A última, a última frase. Com o quê? Estrela. Com o quê? Estrela. Então volta no capítulo 15 agora da vez. Eu tenho que provar. Porque é salvo. O que é que eu estou falando? Pastor, onde vocês estão a sua Bíblia? Eu falo, se dentro é meu quarto. Amém. Mas, pastor, onde você está dentro do meu quarto mesmo? Eu não tenho teologia. Mas eu sei de puta. Quando você vai, qualquer ano, pegar para mim, eu falo assim, não. Aqui não. Aqui não. Não pega o meu cútero. Aqui não. Não pega essa não. Fui no meio de nejeito. Pastor, falou uma coisa lá. Eu falo assim, isso aí vai ter um cajado. Quando eu saí do cútero, eu vou te jantar, vou jantar. Chamei no cartão. Ensina o teu povo errado não, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Vai ler a Bíblia. Quem é isso que passou lá? Abatou a Bíblia aí no livro de Joel. Assim se assado, lê o texto lá. Pastor do lado nunca viu isso aqui. Então aprende hoje, mas ensinar o povo errado não. Conduz o vergonha no caminho certo, porque Cristo está voltando. E quando ele chegar lá, o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Olha agora o porquê. Olha aqui, olha, olha aqui. Mago mexe com o quê? Estrelas. Mago mexe com o quê? Estrelas. Então lê. Gênesis 15, verso 5. Então o levou fora e disse. Olha agora para os céus e conta as estrelas. No capítulo 15, Deus pegou a Abraão. Ele duvidou da promessa do filho. Deus pegou a Abraão. Vem cá então. Vamos para fora. Levou para fora o Tateu. Vai lá para o céu lá. E conta as estrelas que o Abraão te contasse. Hã? Mas vamos contar. Se Deus te colocar lá, vai me mandar contar. O que você fala com Deus? Nem que já sabe. Então o que você fala com Deus agora? Conta aí. Tem jeito. Não, eu não sei. Não. Tem jeito. Tem jeito não. Tem jeito não. Então se não teve jeito. Lá no futuro. Os magos mexem com o que? Deus mostrou pelo. Aquilo que você não faz hoje. Alguém da tua família vai fazer lá no futuro. Aquilo que você não entende hoje. Alguém da tua família vai entender o propósito lá no futuro. Aquilo que você ainda não sabe agora, não enxerga. Alguém vai entender no futuro. Mas Deus mandou ele contar. As estrelas. Deus mandou ele contar o que? As estrelas. E a senhora falou que o que? Não. Tem jeito ou não? Não. Por que não? Só em números. É. Mas Deus falou com ele assim, ó. Conta as estrelas. Deus, se tu a podes, contar. Deus não falou com ele assim, conta cinquenta mil. Deus falou, se tu pode contar, conta a quantidade que você pode contar. Se ele contasse cinco, contei cinco. Contou? Tem jeito de contar? Tem jeito de contar? Tem. A lógica é que tem. Se Deus falasse com ele agora, quantas estrelas do céu eu... Contei nas redes, não tem nada. Vai contei. Sim ou não? Sim. Mas olha o que que tem isso. Deus falou, se tu a podes, olha aí, verso cinco. Quantas estrelas se as pode contar? E disse assim, assim será a tua descendência. Deus fez, vai pra fora daquele seu tempo. Quantas estrelas se tu a podes contar? Parece que Deus falou assim, ó. Se tu a podes. Agora, se tu pode, eu quero ver se pode ou não. Então, estava na mão de quem vai contar? Abraão. De Abraão. E por que será que ele não contou? Medo. Você quer saber? Eu quero que eu disse a senhora em dúvida. É só entrar lá no Instagram. Não, pode contar. Você quer que eu conte? Eu posso contar. Conta bem. Pastor Vagre. Pastor Vagre. Por que que ele não contou? Por que que ele não contou? Então, leia. Deus mandou ele contar as estrelas em qual verso? Sim. Olha o que que aconteceu no verso 12. Então, impondo-se o sol, um profundo som caiu sobre a barra. Isso aí. Impondo-se o quê? O sol. O sol. Se pôs o sol. E que hora do sol se põe? A noite. A noite. Que horas? Na sexta hora. Hã? Dezoito horas. Então, Deus mandou ele contar as estrelas de dia, antes das seis. Porque o verso 5 é antes das seis da tarde. Deus não levou ele de noite para contar as estrelas. Levou ele ao meio dia. Ele falou, vem cá agora, meio dia. Sai da fora! Se não duvidou da promessa, conta agora as estrelas e tu a podes contar. Alguém consegue contar as estrelas no meio dia? Não. Olha o que Deus mostrou por ele. Consegue contar as estrelas no meio dia? Não. Mas Deus... Aí Deus falava com ele assim, ó. Mas peraí, não consegue contar as estrelas no meio dia? Não. Aí Deus falava assim, ó. A lua está lá? Está. Hã? Não. As estrelas estão lá? Não. Aí você que Deus mostrou por ele? É isso que eu quero te mostrar. O que você não vê agora. Já existiu em sinal do Espírito Santo. Entendeu? Eu não sei o que Deus mostrou por ele. Você não está vendo as estrelas agora. Mas assim será quando é a excelência. O que você não vê agora. Não tinha uma medalha. Você não está vendo agora. Porque se você lê. Presta atenção. O capítulo é pois. O capítulo todo. Se eu pegar o capítulo 25. Quando Abraão morre. Presta atenção. Porque Abraão morreu. Ele morreu. Mas ele estava debaixo de uma promessa. O que você está querendo dizer em tudo isso aqui, pastor? Aprenda. A aliança que você tem com Deus. Ela tem o poder. De visitar. A sua descendência inteira. Glória a Deus. Então quando eu quebro ela. Vocês não estão no cu de quebra de maldição? Quando eu quebro a aliança. Eu dou brecha para o inimigo entrar. Por isso que Abraão fez assim. Não posso deixar tocar. Por quê? Se eu quebrar a aliança. Alguém também vai ser impedido de encontrar com ele. Lá no oriente da minha descendência. Por quê? Porque enquanto você tem uma aliança com Deus aqui. Deus também trabalha no teu filho lá. E quando você tem uma aliança com Deus aqui. Deus também trabalha no teu neto. Luiz. É, tá, tá. Mas pastor. Quando que eu quebro a aliança? Quebre agora? Agora eu perdi a igreja. Deixa de ser fiel com Deus um mês. Aliança quebrada. Aí o inimigo ia dar nação. Aliança quebrada. Porque se eu fiz a aliança. Tem que andar conforme Deus. Se ele é fiel com você. Esse também tem que ser fiel. Eu vou ensinar algo para alguém aqui. Você não está onde quebra de mão de saco? Sim ou não? Sim. Alguém? Era sua esposa que está ali? Alguém ali? Era sua esposa que está perto de você? É, quem? Cadê? Levanta a mão de foda. Vocês têm filho? Não. Casal que tem filho. Quem tem aqui? Marido aqui. Acho que tem filho. Hã? Acho que tem filho. Tem que ser. Hã? Chama o varal. Oi, varal. Vamos lá. Por quê? Olha o que eu vou te ensinar muito grave agora, tá? Tem filho. Aqui, ó. Tem filho? Tem. Qual o nome? Ketler. Hã? Ketler. Mais velho. Então, vamos só a dúvida. Ketler. Então, pronto. Isso aqui vai servir para quem tem mais dois, tá? Eu vou ensinar o que é certo, tá bom? Por quê? Você fica aqui. Como que você quebra o mal? Você está no quebra de maldição? Sim ou não? Olha aqui. O pastor fala assim, ó. Traz o dízimo. A palavra dízimo significa como simboliza um homem. Palavra masculina. Então, se traz o dízimo, é isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Vou levar meu dízimo. Aí o pastor fala assim, ó. Traz a minha oferta. Oferta simboliza feminino como se fosse uma mulher. Aí tem gente que vem. Vou lá levar minha oferta. Por quê, pastor? Porque tem gente que entrega a dízimo, mas nunca dá oferta. E tem gente que dá oferta, mas nunca dá dízimo. E quer viver o que eu te penso. Senhor, a minha maldição vai cair quando eu falasse, andando errado. Você mesmo que está me derrubando pela maldição, você quebrava. Eu te provo tudo na Bíblia que eu falo. Por que é isso? Olha para vocês entenderem, tá? Preste atenção. Isso é para vocês entenderem. Dízimo. Você é A? Você é U? Você é A? Tem gente que só entrega U? Mas não entrega A? Olha agora o que eu vou falar para os dois. Presta atenção, tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ô, dízimo. Olha para mim agora. A pergunta para o dízimo. Ô, dízimo. Vou até olhar para lá, tá? Não dá nem de olhar para a pessoa. Porque se tiver errado. Aí eu falo assim. Ô, dízimo. Você conseguiu fazer sozinho a Ketley? Não. Ô, dízimo. Para a Ketley ser gerada, dízimo. Precisou você estar com quem? Com a oferta. Com a oferta. Você conseguiu fazer sozinho a Ketley? Não. Então, para a oferta, a Ketley ser gerada a oferta, precisou da profe quem? Do dízimo. Então, quem diz o que a oferta sozinho faz milagre? Meu Deus. Quem diz? Quem diz que o sozinho traz milagre? É. Então, para gerar milagre, se os dois não andarem com parceria, você nunca vai viver milagre. Meu Deus. Segura. Segura. Vai o ele. Números capítulo dezoito, verso quinze. Vou pegar. Eu quero que eu ando de mão santo. Eu tinha que orar. Mas eu vou orar. Se não der, mas que eu vou sair daqui em sinal que acerta o outro. Amém. Dezoito. Números dezoito, quinze. Agora também, já que eu falei com eles, eu tenho que começar do altar para... Eu tenho que começar do altar para... Passou a falar comigo assim, é, tu eu. Tudo que abrir a madre, toda a carne que trouxeram ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Preste atenção. Aqui estamos falando do primeiro filho. Segura. Mãe que tem mais de um filho, levanta a mão. Vou ter para a senhora. É para ela, meu paixão. Quantos anos você está aí? Doze. Quantos anos? Vinte e cinco e vinte e dois. Olha a pergunta, as duas moram com a senhora sim ou não? O senhor fala sim ou não? Não. Nenhuma das duas? Uma só. Só uma? Olha, tá. A mais velha ou nova? A mais nova. Olha agora. Olha a pergunta que eu vou fazer para a senhora. Eu não conheço a mais velha. E também nem mais nova. A senhora sabia que a mais velha, ela tem o poder de resgatar tudo aquilo que essa senhora não viveu, o pai não viveu, está na mão dela? A senhora sabia disso? Sim, eu fiquei sabendo semana passada. Então a palavra deu para ela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a maioria dos filhos mais velhos vivem guerras em casa? E o diabo luta contra eles, primeiramente por quê? Uma das coisas que o diabo luta, joga na bunda, um filho mais velho, ele vive uma guerra. Aí o diabo fala assim, olha assim, olha assim, olha. A mamãe gosta do caçulho e não olha assim. Aí, mano, aí eu tô de cima, ele fica assim. Aqui, 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 olha. Aí o diabo, olha lá. Olha o diabo. Você viu lá? A mamãe comprou de Natal o melhor presente para o caçulho, você só ganhou. Ele nunca ganhou um iPhone, você só ganhou o Samsung. Olha lá. A mamãe vai ajudar a comprar um carro e você nunca teve carro. Por quê? Eis no capítulo 13. Segundo. Dá uma exata de novo, pera aí. Você acaba de maldição. Quando eu falei, eu quero dar uma maldição, deixa comigo. Eis no capítulo 13. Versículo. Pode ler no primeiro, que Deus vai começar falando com Moisés. Então falou o Senhor a Moisés de sempre. Quem tá falando com Moisés? Senhor, o nosso Deus. Olha agora o que ele vai falar. Santifica-me todo, primogênito. De todo aquele que havia a madre. Oh mãe. Todo o seu filho que saiu do seu ventre primeiro, não é teu. Aí Deus falou, me dá-lhe o caminho. Me dá-lhe o caminho. Porque que Ana, quando teve filhos, falou com Deus assim. Oh, no 24. Não disse nada. Ana ficou lá, vem de Platão, no culto assim. Me dá-lhe o caminho. Deus, todo dia a demoração. Me dá-lhe o caminho. Não. A mulher chegou no altar. Senhor. Se o Senhor me deu um filho. Eu prometo. Eu vou trazer ele. E vou deixar ele no altar. Depois que ela cumpriu. O que Moisés falou. Ela não podia ter filho. E ela gerou mais seis. Presta atenção para você. Por que que você está falando isso aqui, quer ver agora? Eu estou falando da senhora. É. Sua família é grande, é? Da minha? Da minha, eu tenho duas filhas. Hã? Da minha, só eu tenho duas filhas. Agora, e de você, é sua descendência? Você não tem irmão? Tem. É grande a sua família? Não, média. Hã? E quem que é o mais velho? Hã? Eu. A senhora sabe que na sua mão está o poder de resgatar todos eles lá? Na tua mão, tem o poder de quebrar a maldição que está sobre a vida deles? Eu não conheço ela. Principalmente quebrar o mal até sentimental. Divórcio também é de Deus. E tem família que estão divorciados, o diabo vai destruir a maldição. Desde o momento que começa do pai, do avô, sempre assim. Presta atenção. Se você é bem, toda a Bíblia de Jesus veio com o primogênito, unigento para resgatar tudo. Por isso que ele veio com o primeiro. O primeiro tem o poder de resgatar. A senhora tem quantos filhos? Doze. Ela tem quantos anos? 25 e 22. Quantos anos a senhora conhece a palavra de Deus? Treze. Quantos anos? A treze. Quantos anos? A treze anos. Então sua filha tinha doze anos quando a senhora cometeu? Isso. Isso? Isso. Tem treze anos que só pede algo para a sua filha? Tem. E por que que ainda Deus não fez? Os conceitos quebram as mansões. Então por que que Deus não quebrou o mal? Eu tenho que quebrar o mal. Como que só vai quebrar esse mal? Orando a arrependimento. Confissão. Obediência. E conflito. Pergunta para ele. Pastor Wagner. Pastor Wagner. Assim eu quebro o mal? Assim eu quebro o mal. Lógico que não. Orar porque o macumbeiro ora. Quando o macumbeiro me conhece até o demônio lá. Tem que ser sincero. O filho está esse dia para trás de uma folha na minha casa. Chamou minha esposa até do seu marido. Para orar por mim que eu estou mal. Aí é mesmo. Sabe quem veio se procurar? Eu falei não. A macumbeira não é a esquina. Eu falei assim. Eu ia pedir oração de novo. Aí não está na macumba. Por que que ele está vivendo a guerra? Eu sou sincero. Hoje eu vivo uma vida abençoada e próxima. Porque Deus me amou de uma forma super natural. Eu fui curado quando eu fiquei cego. Presta atenção. Ela não quer... A senhora quer bênção para os seus filhos? Sim. Quantos anos a senhora ora por eles? Treze anos. Treze? Dá na sua calculadora para mim. Bate aí. Olha lá que ela vai falar. Tá? Treze anos. Bate aí. Treze. Que é treze anos. Vezes doze. Cento e cinquenta e cinco. Cento e cinquenta e seis o quê? Cento e cinquenta e seis o quê? Mês. Cento e cinquenta e seis meses que ela está olhando para o filho. Quantos meses? Cento e cinquenta e seis. A senhora quer bênção, quantos meses na vida deles devem ser ali? O resto da descendência, o resto do dia deles. Hã? O resto da vida. Olha a pergunta que eu vou fazer para ela agora. Ela tem cinto e cinquenta meses na presença de Deus. Quantos meses? Cento e cinquenta. O senhor te fazer uma pergunta que você faz para ela? Fala assim, cinto e cinquenta vezes. Cento e cinquenta meses. Quantos sacrifícios você deu para Deus, para as tuas filhas? Quantos sacrifícios você deu para Deus, para as tuas filhas? Não dava coisa. Fala o que você quer ouvir. Quantos sacrifícios? Alguns são leis. O certo para alguns, Jó não perdeu seus filhos. Toda vez que os filhos pegavam, eu te provo, Jó corria para o monte e dava o sacrifício por causa dos pecados. Para os filhos não perderem na liga, o diabo não levou o filho dele. Eu te provo tudo na vida. Presta atenção. Porque os filhos pegavam, Jó subia no monte dez vezes com uma malunada. Com sacrifício por cada fim. Ele levava um animal, doze pedras. Um animal, doze pedras. Um animal, doze pedras. Um animal, doze pedras. Porque quando Deus restituiu tudo na vida de Jó, a única coisa que Ele não restituiu é os filhos. Alguém já viu isso aqui ou não? Só sabe por quê? Não sabe? Sabe não? Não. Só quer saber agora por quê? Olha o que que Jó fez. Posso fazer cinco minutos? Lá na frente. Lá na frente. Entenda que agora, olha pra mim. Lá na frente. Lá na frente tem um gato. Tem um? Gato. Aqui tem um rato com fome. E a comida do gato está do lado dele. O rato vai lá? Vai. Vai não. Vai não? Vai não. Vai pegar no rato, vai. Abençoada. Vai? Não. Sabendo que o maior inimigo do gato é o rato? Hã? Um é o inimigo do outro? Lá tem o gato, o rato está com fome. Lá tem um gato com a bandeja de comida. O rato vai lá? Não. Lá tem um cachorro pitbull com um pedaço de carne. Aqui tem um gato com fome. O gato vai lá pegar a comida do pitbull? Não. Lá tem um leão. Olha onde eu estou chegando. Aqui tem um cachorro com fome e lá tem a comida do pitbull. É. Aqui tem um cachorro com fome e lá tem um leão para a comida. O cachorro vai lá? Não. Lá tem um Deus. Meu filho está na mão deles. E o diabo está aqui. O diabo consegue arrancar na mão deles? Não. Sabe o código que Jó não perdeu os seus filhos e Deus não restituiu? Porque toda madrugada ele dava os filhos na mão de Deus. Por isso que Deus não restituiu. Se eu restituísse para você os filhos, eu te provava que quem levou foi o diabo. Mas se os filhos estavam na mão dele, toda madrugada ele subia e treinava os filhos na mão de Deus e Deus ficou assim, ó. Eles morreram. Mas eles continuam aqui. Não restituíram em dobro. Porque tudo foi em dobro. Ele deu mais dez. Ele não deu vinte. Para o restituir. Porque os outros dez foram salvos. Glória a Deus. Por que você está dizendo isso? Por causa... Olha aqui agora. A senhora quer que Deus abençoe os seus filhos? Quer? Quer? Por que você está dizendo isso? Quer ver agora? Olha para você. A pergunta que eu vou fazer para você. Olha a pergunta que eu vou fazer para ela aqui, ó. Entenda a pergunta, a senhora me dá a resposta. A pergunta, me paga os cem reais que a senhora me deve? A pergunta, me paga os cem reais que a senhora me deve? Não pavento fazer nada demais, nada além. Entenda a pergunta. Você entendeu? Posso perguntar mesmo? Me paga os cem reais que a senhora me deve? Alguém falou? Hã? Me paga os cem reais que a senhora me deve? Hã? Ela tem a resposta na hora ou não? Sim. Por que você não tem a resposta na hora? Não tem a resposta. Então, é a mesma forma. Se eu não dou nada para Deus, ele vai falar. Se eu não tenho nada, eu não tenho direito de cobrar nada. Sabe o quanto é que os seus filhos não me deram bênção? Porque vocês nunca apresentaram no altar. Então, cobrando de Deus, aquilo que vocês não têm direito. Quer cobrar de Deus? Porque quando você tem algo na mão de alguém, você tem cinquenta mil pessoas que você conhece nesse barro. Eu vou lá na casa do fulano, porque um dia eu fiz alguma coisa para ele. Sabe? Eu vou lá, quando eu tenho uma resposta, e sim. Quando você quer cobrar de Deus, você nunca deu nada. Eu vou lá na casa do meu filho. Ele falou assim. O que a senhora me deu para ele? O que a senhora sacrificou para o teu filho? Então, aquele que não dá nada, na calculadora, na matemática, zero. Mais zero, é igual. Então, você não vai ganhar nada. Não deu nada. Deus trabalha conforme você trabalha. Sabe que é algo de Deus para os seus filhos? Por que o próprio Deus falou com o Abraão? Abraão, sacrifica o teu filho e coloca no altar, rapaz. Porque no altar, o único que tem poder de matar é Deus. Enquanto o seu filho estiver no altar, o diabo o mata. Deus pode levar, mas leva salvo. Te garanta a salvação. O meu pai morreu através, sacrificando pela vida dele. No dia que morreu, Deus mandou-me lá no hospital pregar para o meu pai, que estava de câncer. Aceitou Jesus. Horas depois, meu pai desceu a sepultura. Eu já falei isso na minha igreja. Sabe o que é o que é que você coloca de pé. Eu quero chamar as mães primeiro. Você quer quebrar a mão de salvo? A ver se o filho está lá na biqueira na droga, quer colocar a sua alma no altar. Sem mover o mundo espiritual, aprenda, tá? Presta atenção. Não quero envergonhar ninguém. Não quero envergonhar? Eu posso fazer uma pergunta para a igreja? Sim ou não? Sim. Se eu tiver alguém aqui, não sinta envergonhado não. Só vem para me ajudar, beleza? Sim ou não? Já teve alguém aqui que foi no centro espírita? Não, pode já. Passou por lá e depois converteu? A senhora! É a senhora mesmo que Deus quer falar hoje, hein? Vem lá, vem lá. Vem lá. Deixa eu te mostrar algo aqui. Olha como que eu vou encerrar. Aqui, olha. Só passou? Quanto tempo? Dezoito anos... Isso tudo? Dezoito anos... Dezoito anos... As bênçãos de Deus me alcançarão. Onde eu for, a bênção de Deus vai me pegar. Agora, aquele que vai atrás da bênção é porque andou ao contrário da voz de Deus e está morrendo a bênção. Eu preciso tentar ter bênção, não é, irmão? A bênção sempre vai nas vagas. Eu queria comprar... Está aqui, olha lá. Ô, Marcos. Meu sonho que eu falei que eu comprei uma moto. Olha onde a moto chegou. Algum casal foi lá em Deus. Deus mandou um casal lá na minha casa. Ele dá uma moto. Porque a bênção de Deus... Deus sabe o seu endereço. E aí, vem. Onde é, pastor? O que eu disse? Não, certo. Eu quero maldição. Agora, vocês querem um dia que eu oro por libertação aqui? Vocês assistem um vídeo meu na minha internet sobre o que eu quero maldição? E fala com o pastor. Traz ele. Aí nós vamos ouvir só por lá. Vocês vão ver lá. Os demônios lá. Vocês estão falando. Vamos matar seus filhos. Está lendo? Entra no meu canal de Instagram lá. Vocês vão ver lá. Alguns cor de libertação lá. Demônio manifestado. Quebra de maldição. E ensinando para o povo. Tem gente que não viveu. E fala a verdade, tá? Teve uma igreja que eu estava aqui na região. Que eu fiz um trabalho de maldição. Três dias. Que obreiros do diabo jogaram na cara deles. E sentem fiel com Deus. Por isso que eu estou lá na casa deles. Tem que ser sincero. Eu fui numa igreja. Uma missionária caiu manifestada em cima do altar. Porque um dia tem uma mulher lá na igreja. Não vai deixar mentir, ó. Aí Deus mandou, dá uma palavra. Ela manifestou. Por que que essa mulher era? Brasil. Por que que você é pastora na igreja toda? Eu não acredito que a mulher era pastora manifestada. Onde que estava a brecha dela? Por mal ser quebrado. Chame ela no cantão. Tá ali? Tá ali. Ó. Tá ali. Tá ali. Quer ver agora? Vou pegar a senhora de novo. Só tem casa própria? Não. Tem carro? Ainda não. Hã? Ainda. Só tem casa própria? Carro? Quem tem casa própria? Tem casa? Quanto é a sua casa? A casa está naquela vida. Fala em valor. Fala em valor. Sim. 500 mil. Eu pago um milhão dela. Eu pago dois milhões dela. Não. Tem que ser sincero, né? Vamos logo para você terminar. Só quem tem casa própria? Só na tem? Quanto vai ser o apartamento? Pediu para avaliar agora. Eu terei que dar por 150. O senhor vem chegar e falar um papinho dos mil do dinheiro. Eu vou do ele agora. Vamos ser sincero. Por isso que a gente tem que ser sincero. O senhor chegar e o papinho dos mil do dinheiro. Ótimo. Me dói.